Nosso palco, já à nossa espera, o Thelmo Rodrigues com música. Querem descer, minhas senhoras? É só falar, 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 falar. Baby, baby, come on baby, vá lá baby, vem para mim, esta noite louca baby, só te quero a ti. Depois deste shot, não fiques assim, eu perfi demais esta noite, mas de ti não me esqueci. Come on baby, teu olhar me seduziu, e o teu corpo junto ao meu quase me enlouqueceu. Come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, só tu és minha baby. Come on baby, esta noite não dormes em casa, vais dormir na minha cama e chegas só de madrugada. Come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, hoje és minha baby. Come on baby, esta noite não dormes em casa, vais dormir na minha cama e chegas só de madrugada. Come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, hoje és minha baby. Come on baby, hoje és minha baby, vem para mim, esta noite louca baby, só te quero a ti. Come on baby, depois deste shot, não fiques assim, eu perfi demais esta noite, mas de ti não me esqueci. Come on baby, teu olhar me seduziu, e o teu corpo junto ao meu quase me enlouqueceu. Come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, só tu és minha baby. Come on baby, esta noite não dormes em casa, vais dormir na minha cama e chegas só de madrugada. Come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, hoje és minha baby. Come on baby, esta noite não dormes em casa, vais dormir na minha cama e chegas só de madrugada. Come on baby, come on baby, hoje vamos fugir os dois, esquece o que vem depois, hoje és minha baby. Come on baby. Telmo Rodríguez, Telmo Rodríguez, Telmo é.